Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A gente vai praticamente começar novamente a ter vitórias e graças a Deus, o professor agora é o Milagres, já está botando outra filosofia de jogo e eu tenho certeza que ele tem tudo para dar certo e o grupo está ciente o que tem que fazer no sábado. Ele está passando ali, a experiência dele, foi o que ele falou, acho que o América não chegou a 26 pontos, não foi por acaso, todo mundo sabe que a nossa equipe é uma equipe boa, é uma equipe qualificada e foi que deu total confiança, ele falou, vocês perderam pouca confiança, realmente perderam pouca confiança porque viu uma sequência de jogos ruins, de derrotas, mas graças a Deus ele está nos dando apoio e eu tenho certeza que sábado, pô, para a torcida comparecer, que no final vai sair todo mundo sorrindo com a vitória do América e a gente voltar para o G4. O que é o G4 inteiro? Treinei ali, fiz os testes, graças a Deus não senti nada, está pronto aí para a sábado para poder ajudar a equipe. Ah, é ruim, né? Eu acho que queria estar lá para ajudar, mas sempre que, como eu falo, o nosso grupo é muito forte, eu acho que os companheiros que foram lá tentaram ajudar e trazer a vitória, mas, infelizmente, não aconteceu e agora apagar esses jogos que a gente teve negativo e começar uma nova etapa no sábado. Ah, acho que cada treinador tem a sua filosofia de trabalho, né? Acho que o G1 teve a dele e agora está tendo um milagre, eu tenho certeza que todos vão estar juntos ali para poder ajudar a equipe no sábado. Como a gente está jogando em casa, acho que a gente tem que ir mais ao ataque, mas só que a gente também não pode ir sem responsabilidade. Então, acho que foi o que o professor passou para a gente, a gente tem que estar com a bola no pé, jogar, quando tiver sem a bola, marcar forte, porque eu tenho certeza, se a gente fizer isso desde campo no sábado, a gente tem total condição de sair de lá com a vitória. Eu tive a oportunidade de já ver o meu time do Vitória jogar, é uma equipe boa, é uma equipe forte, é uma equipe que vai brigar com ele para subir, e é confronto direto. Acho que se a gente está querendo algo na competição, de chegar lá e brigar por título, a gente tem que vencer. E eu tenho certeza que no jogo de sábado vai ser um jogo muito difícil, mas só que a equipe está bastante ciente, bastante focada, bastante determinada para conseguir um resultado positivo.